Galera, o pavilhão da agricultura familiar que é a tentação em toda a Expo Inter. Diego, o que tem de novidade esse ano? Eu tô louco pra provar o queijo trufado com goiabada que tá aqui, ó. A missão agora é começar pelas cucas. Vamos lá. O que tem de novidade esse ano? Nós temos a cuca de melancia, que ninguém tem além de nós, né? E também de nozes, nozes pecãs. A novidade é o salomínio colonial sem conservantes, com o mais natural, só com a carne, com a pimenta, com o alho. Como era antigamente que nossos avós faziam. Aqui a galera salta! Novidade mais com o Inter, geleia de pera ao vinho. Ela fica muito gostosa pra consumir com queijos, com sorvete, com uma toradinha. Maravilhosa! Qual é a novidade esse ano? Blend de cinco madeiras. Comenta de provar. Já desceu até os peras. Vou deixar o seu virus. E aí, que tal? Delicioso! Muito bom! Vai comprar ou vai só provar? Vamos comprar. No final da feira. O pessoal prova mais ou compra mais? Olha, os dois. Nessa hora o pessoal tá provando mais, mas a compra é mais no final do dia, né? Galera, ranch total, olha só o que a gente comprou. Compramos cucas. Cucas, duas cucas. Salame. E muita, mas muita mesmo geleia, olha aqui. Dá um cakezinho aqui dentro. Essa aqui vai de presente pra família. Agora vamos comer, né? Vamos comer.